Vamos dar sequência na aula de hoje, falando ainda sobre doenças, doenças de plantas forrageiras, o que ocasiona essas doenças de maneira geral. E assim nós vamos fechando esse conteúdo. Vou compartilhar com vocês a tela dos slides. Ontem nós falamos até esse aqui do mofo branco. Vocês conseguem enxergar o slide que está aparecendo para vocês? Sim ou não? Alô, som, teste? Sim, está tudo ok. Então, beleza. Então, ontem nós começamos, nós acabamos terminando a aula falando sobre o mofo branco, causado pelo esclerotina e escleródio, que seria esse apodrecimento no caule, próximo da zona do coleto da planta, formando essas estruturas, e que no final, para a questão reprodutiva, ele forma um escleródio para continuar perpetuando a sua espécie. Esse escleródio que mantém esse fungo ativo até que ele possa, de uma certa forma, vir em uma nova genealogia. E, falando também de doenças, uma das formas que nós temos também são doenças que são transmitidas por vírus, o que nós chamamos de doenças viróticas, ou propriamente o nome de virose. É engraçado que se nós formos hoje analisarmos o humano, tudo que a gente não sabe, basicamente, ele é virose. Você vai no médico, é virose. É virose. Coronavírus é virose. Então, o povo acaba, de uma certa forma, levando tudo para este lado. Nas plantas, a gente possui algumas características que nos dão a oportunidade de poder diferenciar. Principalmente por algumas características próprias, como eu até acabei falando para vocês, que seriam o encarquilhamento de folhas, que seriam a deformação dessas folhas. E, em sequência, também poderíamos ter, como outra característica, o mosaico, que é aquela formação de alteração de coloração das folhas. Que é o que nós conseguimos observar, por exemplo, aqui, nessa imagem, onde a gente tem uma alteração da coloração esverdeada para uma coloração cheia de manchas amareladas. Isso, muitas vezes, como eu falei para vocês, podem acabar sendo confundidos com o que a gente tem encarquilhamento, que a gente tem o processo de mancha. A gente pode até começar, de uma certa maneira, a confundir um pouquinho com os sintomas nutricionais. Por isso que a gente tem que analisar quais são as características, o que está realmente presente, para a gente poder fazer esse processo de diferenciação. O que seria de um, o que seria praticamente outro. Para a gente não ter esse problema e essa diferenciação aí. Como aqui, nós também temos aqui, virose também. A gente pode observar que a gente verifica na planta a alteração de algumas folhas. E quando a gente está falando, basicamente, de deficiência nutricional, dependendo, vai ser nas folhas mais velhas ou nas folhas mais novas, uma coloração mais de maneira uniforme ou manchas específicas. E nesse caso aqui, a gente tem uma clorose, que é esse amarelecimento. Hoje nós falamos sobre a questão de necrose, hoje nós estamos falando sobre a questão de clorose. das folhas, formando aí um mosaico. A gente sabe que mosaicos são peças. A gente vai pegar, quem faz arte com mosaico, são peças específicas que você vai juntando até formar um desenho ou uma coisa abstrata. Então, basicamente, a gente tem aqui várias manchas que vão se formando, aqui amareladas, que são características presentes das viroses ocasionadas. Bom, esse aqui, no caso, a gente tem ocasionada pelo Johnson-Songras. Esse anterior, tinha o nome dele aqui e acabou desaparecendo. Mas a gente tem aí várias e várias com colocações. Olha esse aqui. Para a gente falar sobre essa questão de diferenciação, olha uma folha. que a gente tem aí inícios, né? Mesmo de virose, especialmente aqui em baquiária, na espécie de baquiárias, e a evolução dessa virose. A gente pode observar que a evolução dela seria também um processo de secagem, morte dessa folha, dessa estrutura foliar. Então, por isso que a gente precisa estar muito atento, porque isso gera um grande prejuízo, porque você está perdendo a área foliar e, consequentemente, isso acaba dando uma forma bem tensa, né? De possibilidades. E falando também, nós falamos um pouquinho que a gente tinha casos que eram de características bióticas, que são ocasionadas, então, por bactérias, por vírus, por fungos e outros demais que estão relacionados com o fator vida. E falamos também de algumas doenças que são ocasionadas em contrapartida ou, de uma certa forma, também estimuladas por condicionamento ambiental, né? Características. Chuva demais, falta de chuva e tudo isso acaba, então, intensificando bastante esses fatores. E nós também temos aquelas causas que são a injunção, que são a condicionante de causas bióticas que são ocasionadas por um realmente um ser, um micro-organismo, mas prolongadas por fatores abióticos, né? Uma interferência onde o fator abiótico ele pode, de uma certa forma, favorecer a doença, como eu falei para vocês, em alguns casos, ou, de outra maneira, ele pode fazer com que a planta de certa forma se defenda, ou mesmo pode agravar a situação que nós já temos aí, de alguma forma. Então, aqui, tem estudos que estão sendo realizados para pesquisas sobre essa questão aqui da mortalidade para criar a brisanta cultivar marandu. O que a gente consegue observar aqui por essas imagens? Estão vendo que está formando meio que um caminho aqui, de situações de morte deste material, diferente de onde você tem que material vivo e aqui você tem ainda alguns tipos de material que ainda estão mortos, que já estão mortos, né? Até foi uma palestra que está disponível até mesmo no YouTube falando sobre doenças de plantas forrageiras no Senar, ela evidencia essa necessidade dessa questão de estudo, de termos práticos. Olha aqui para a gente ver como que se a planta realmente ela viesse de toda forma a desaparecer. Ocasionado aí, a gente pode perceber por condicionamentos de solo, isso pode estar intimamente ligado, pode estar ligado a condições climáticas, pode estar ligado a algum fator histórico de algum tipo de contaminação que foi se prolongando nesses locais. Então, são fatores que precisam de ser definidos para que a gente não possa, então, estarmos perdidos. Outro fator que a gente consegue observar, além da mortalidade, da morte realmente dessas plantas, seriam essa condicionamento que nós temos aqui no solo. O que a gente consegue perceber aqui? Mal drenagem da água. algumas plantas, como, por exemplo, o arroz, ele pode ser cultivado de uma condição submersa, de certa forma, em água, porque ele possui em suas estruturas alguns tipos de bolsa que a gente chama de aerenquima, que são estruturas que façam, que conduzem a ele, a uma respiração nessa condição. Quando nós estamos falando de plantas que não são adaptadas adaptadas a esses fatores, olha aqui, se a gente tiver um ambiente alagado, como por esse mal drenado, como estrutura meio que de formação de um brejo, alguma situação assim, olha o que a gente vai ter. A gente vai ter morte da planta e vai se desenvolver algum tipo de planta que pode se adaptar a essa condição. Mas a planta que nós realmente estamos cultivando, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer, ou vai atrapalhar o seu desenvolvimento, dependendo da duração que for esse período dessa drenagem dessa água, dessa má drenagem dessa água. Então, por isso que é importante muita atenção às condições que são físicas e também às condições que são químicas do sol, condições, de uma certa forma, que faz uma junção. Isso aqui, por exemplo, essa condição que nós temos, ela pode favorecer, sim, uma quantidade de micro-organismos que precisam de umidade, altas temperaturas e altas umidades. Então, aqui a gente tem esse acondicionamento. Uma coisa que a gente também tem que se preocupar e é muito comum em algum tipo de região, isso independentemente da cultura que nós temos, são áreas que são, de uma certa forma, muito argilosas, extremamente argilosas, que quase forma aquele acondicionamento de brejo mesmo por fator de dificuldade de escoamento de água. O que acontece nessas regiões? Basicamente, quando você tem um processo de chuva, vamos dizer assim, ou situações, você tem um acúmulo de água muito grande que vão fazer o quê? Como a gente já falou, levar a um mau desenvolvimento dessa planta ou chegar a essa planta até a morte. E quando essa água é denada e ela seca, esse solo ele vai extremamente até o processo de rachar mesmo, de trincar esse solo. Então, eu já tive em alguns locais, estando em algumas propriedades que a gente vê muito essa condição. E isso é uma condição, um fator abiótico, que está relacionado com fatores físicos do solo, com fatores água, fator chuva, precipitação. E a gente verifica, então, essa bagunça, de uma forma geral, de condições que são extremamente de um lado para o outro e acaba danificando bastante, trazendo bastante prejuízo. por isso que a gente precisa também ficar muito atento a esse tipo de histórico diário. Existe uma forma de a gente fazer algum tipo de manejo, algum tipo de situação que pode consertar isso daí, ou a gente pode implementar. Caso, quando a gente está falando, por exemplo, de questões de textura do solo, isso já é uma situação bem complicada para a gente poder resolver ou impossível de se resolver de uma certa maneira. Quando nós estamos falando já de locais, como podemos citar esse aqui, que há uma compactação, há uma deficiência na drenagem da água, a gente pode se intervir para conseguir corrigir isso daí e reduzir praticamente a incidência que a gente poderia ter de algum tipo de doença. Então, a gente sabe também que além dessas doenças serem transmitidas via a disseminação dos fungos, nematóides, bactérias e vírus dentro da área de alguma forma, através de equipamentos, de máquinas, através daquilo que nós fomos falando do próprio vento que pode levar estruturas fúngicas de um lugar para outro, uma forma também de nós conseguirmos negativamente alcançar um prejuízo seria através da questão de disseminação de estruturas patogênicas nas próprias sementes. Quando nós não adquirimos sementes de qualidade, nós vimos já na disciplina sobre a questão de pureza que está presente no boletim de análise dessas sementes forrageiras, então nós precisamos realmente de ter esse tipo de trabalho, de comprar sementes que são fiscalizadas, certificadas, porque quando a gente trabalha com esses outros fatores, a gente acaba comprometendo o nosso campo de produção. A gente tem aí uma possibilidade, as normativas, na regra de análise de semente, a questão da pureza de sementes forrageiras, ela acaba sendo até mais, como que eu vou dizer, a gente acaba aceitando muito mais impureza nesse tipo de semente do que em outras sementes que são também comerciais, devido ao tamanho, estrutura e tudo mais. Então, a forma também que a gente faz o processo de colheita, retirada do campo, pode ser uma forma de propagação. Se a gente voltar, por exemplo, nessa imagem aqui, do fundo do mofo branco. Esse mofo branco, como a gente tinha conversado na aula passada e a gente voltou a falar dessa vez, ela, como a gente está vendo o sinal que é o próprio patógeno presente, o próprio fungo que está exporulado, está na sua forma pirótica, que pode causar doenças, que pode contaminar outras plantas e disseminar dentro da lavoura, para que ele possa, então, perpetuar quando essa planta morrer, ele vai formando alguns tipos de estruturas que são os escleródeos, que são, como eu falei para vocês, que parecem muito com aquelas fezes de rato, por exemplo, aquela pipoquinha linda que vocês comem, lá colorida, que fica bem bem evidente. E ela vai ficar presente na onde? Ela vai estar no solo, vai estar presente no solo. Então, dependendo da forma que eu faço o processo de colheita, se eu vou fazer, por exemplo, aquele processo de varredura, eu vou poder levar estruturas fúngicas junto com o lote de semente, caso não tenha, houve uma separação, pequenos fragmentos, posso levar também contato, já o próprio contato com eles, já é uma situação. Outro fator aqui, nematóides, entorronhos de terra, então, isso acaba podendo disseminar isso daí, a questão de propriamente bactérias que podem levar a uma podridão do material, então, tudo isso acaba sendo um processo de contaminação de nó. As sementes, elas são uma importante fonte de disseminação de patógenos para diversas áreas agrícolas, porque, se eu produzir essa semente em uma área que está contaminada, em uma área que eu tive uma incidência de uma doença, mesmo que ela não tenha prejudicado o seu sistema reprodutor, prejudicado a produção de sementes, mas eu posso ter ali, naquelas sementes, alguma estrutura fúngica, por menor que seja, que quando inserida, semeada, ela pode, então, se desenvolver e ocasionar alguns danos disso daí. Então, existe esse processo de introdução de patógenos via sementes. Hoje, existe uma grande especulação referente àquela situação. Como que hoje você, por exemplo, hoje já surge uma doença, é mais comum em questões cultivadas, como soja, milho, etc. Hoje surge uma doença e em sequência você já tem o produto. Sabe que é um produto que quem fez ou quem vai fazer o processo lá de defensivos agrícolas, são vários anos de estudo para que você possa produzir. E onde que a gente consegue, de uma certa maneira, poder inserir isso daí? Dentro de sementes. Você pode inserir ovos, bactérias, fungos. Bactérias é um fator mais, digamos, complicado. Mas, você pode, fungos, e etc., para que você, para que venha a se desenvolver de uma certa maneira. E isso acaba tendo várias situações, problemas, como a introdução de patógenos em novas áreas. Em áreas que ainda você não tinha problema, você acaba tendo alguns problemas, novos problemas, surgindo essa nova situação, como incidência de uma doença transmitida através da semente que foi produzida em um campo que tinha aquela doença. Tinha lá mofo branco, por exemplo, a gente acabou inserindo em uma outra área que não tinha histórico dessa doença. Então, isso é um fator muito fácil de você poder realizar. Bom, ah, mas eu posso usar o tratamento de sementes. Você pode usar o tratamento de sementes. O tratamento de sementes, ele visa isso. você poder eliminar algumas micro-organismos que vão ocasionar doenças, evitar doenças no processo de germinação e emergência até estabelecimento daquela planta. Então, tem um efeito residual pequeno, mas ele tem essa finalidade, essa função. Mas nem todas as sementes, nem todos são tratados, enfim, tem várias questões. Outro fator que pode gerenciar são problemas de estande na formação do pasto. O que seriam problemas de estande? Você ter falhas de plantas. Porque essas plantas, a semente não conseguiu emergir, não teve um processo de... Como que eu vou explicar? De germinação, porque a semente foi de uma certa forma consumida. Então, ela teve toda a sua estrutura, suas reservas consumidas pelo micro-organismo que está ali que precisava de energia e utilizou ele como fonte. E, claro, isso traz grandes problemas para a agricultura. Entre esses problemas que nós temos, seria que esses entraves para exportação, principalmente por questão de barreiras sanitárias, existe aquela questão de quando você vai trazer algum tipo de planta, algum tipo de semente de uma outra região para o Brasil, por exemplo, a gente tem que passar por diversos e diversos protocolos, de explicações e também passar por um período de vazio sanitário. Uma vez eu estava no... Acho que foi ano passado, na Lua, quando eu estava casado, a gente foi viajar, tinha um rapaz que estava querendo trazer um pé de coqueiro de Fortaleza para Brasília. Então, a mulher teve que fazer um processo de inspeção neste... no material para que não... para ver se não tinha nenhum tipo de inseto, se aquela planta não estava com nenhum tipo de doença. O certo é que ela não deixasse, de uma certa maneira, isso ser migrado de um estado para o outro daquela forma, principalmente por causa de vários fatores, mas acabou acontecendo. Então, a gente tem esses entraves aí, principalmente por questão de barreiras sanitárias. Da mesma forma que a gente tem carnes que são barradas por algum tipo de problema que nós temos, até mesmo as plantas, as sementes, se nós tivermos algum problema neste campo de produção, a gente já pode acabar sendo entraves quanto à questão de exportação. E se a gente tem problema nas pastagens brasileiras, nós também podemos ter como redução aí, como prejuízo entre esses fatores, podemos também ter questões aí de restrição até mesmo à carne brasileira. Então, são Ns e Ns fatores que a gente precisa de uma certa maneira de verificar e de poder perceber como que funciona e tudo mais. Tá bom? e temos também aqui um fator de integração lavoura-pecuária. Quando nós estamos falando principalmente desse fator de disseminação via semente, quando nós estamos trabalhando com esse processo de integração, a gente tem que tomar ainda mais o cuidado, porque não estamos trabalhando somente com uma espécie, nós estamos trabalhando com outras espécies que, como eu falei para vocês, a gente tem um fungo esclerotino-esclerótico que causa mofo branco na forrageira, que causa mofo branco na soja. Então, isso, dependendo do que você está fazendo, aquele fungo que você está, de uma certa forma, tentando controlar, mas está reproduzindo a sua doença, ele pode vir a ocasionar alguns fatores. Como eu falei para vocês, aqui nós temos, eu só quero confirmar se esse nome aqui, se eu não me engano, ele é sim uma bactéria. deixa eu só confirmar o nome aqui para vocês. Deixa eu ver o que ele é. Clavipes, Clavices, opa, Clavices Maximensis. Deixa eu ver o que é. Acho que esse é o nome da... Ah, são fungos mesmo. Estrutura reprodutiva, fungo. Aqui nós temos, por exemplo, uma outra doença. Essa doença, dessa maneira, ela já é uma doença que causa um tipo de prejuízo, especificadamente, aqui, no processo das sementes. E aqui vai ser bom para a gente poder ilustrar que nós estávamos conversando sobre o fator escleródeos, que é a estrutura reprodutiva. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um processo de mela. O que seria isso? É como se fosse uma exudação daquele processo que nós temos dentro do material que a gente tem dentro da semente. Então, isso tudo acaba saindo, sendo liberado pela planta. E isso fica da forma que nós estamos observando aí, que seria uma... Deixa eu só pegar aqui... Que seria, além dessa eliminação, a condição de você expor a questão de açúcar e de todo o material que a gente tem ali dentro desse compartimento. Então, o que a gente verifica? esse fator aqui, que é meio que como se fosse um apodrecimento interior dessa semente. Então, ela está... Ela está liberando aí todo o seu conteúdo interior, acabando danificando. E como processo, o que a gente tem? se a gente tem um processo de açúcar, resumindo a mente, a gente pode ter, então, também a contaminação e a utilização desse material por fungos. Então, ele vai perpetuando aqui, olha o que vai acontecendo com a dificuldade. Então, ele vai se disseminando, vai se alimentando, se alimentando, até que você tenha totalmente a perca de todas as sementes aqui, não podem mais ser utilizadas. e como eu falei para vocês, o fungo, ele quer, de uma certa maneira, reproduzir. Todo ser, ele nasce, cresce, reproduz e morre. Alguns seres, eles querem perpetuar para sempre, querem ficar ali presente e eles encontram uma forma. E uma forma disso que eles encontram são na forma de estrutura reprodutiva esclerótica. Está vendo que fica parecendo aquelas bochinhas de rato? Aqui, no caso, ela está um pouquinho diferente daquela que nós temos da esclerotina. mas é basicamente esse fator. Olha só, ele sai de dentro da semente como se fosse pequenos torrõezinhos, pequenos carvãozinhos que vão se ocasionando aí, né? Tudo este fator. Deixa eu ver outra coisa aqui que eu queria falar. Então, os sinais da doença são caracterizados por exudação de gotas de coloração áurea, que são isso que nós estamos vendo aqui, né? De uma liberação que dá uma referida como mela. No início, ele é pegajoso e atrativo para insetos, né? Por questão de quantidade de açúcar que está presente aqui. Então, aqueles que gostam e se necessitam de açúcar para a sua alimentação, eles acabam se depositando e aproveitando dessa situação, aqui como a gente pode perceber, e posteriormente torce-se mais consistente, podendo envolver toda a panícula e formar os escleródios que a gente acabou de verificar aqui como final, né? Ele vai explodindo aqui nesse sentido. As melas, elas se manifestam sob condições de alta umidade e baixa temperatura associadas a frentes frias durante o estado de florescimento e maturação das sementes. Então, vamos dizer que você produziu todo o seu material, chega na parte final, a gente acontece um problema desta maneira. O controle dessa planta, dessa doença, ela ainda não está definida. Então, a gente precisa, de uma certa maneira, organizar e trabalhar com pesquisas para que a gente possa alcançar um tipo de resultado nessa forma. Tá bom? Outro que nós temos também, a gente for observar, a maioria das doenças, elas estão presentes principalmente em espécies do gênero braquiária. Além de ser o gênero mais cultivado, é um dos gêneros que mais estão susceptíveis a esse tipo de contaminação, né? De doenças e de uma certa forma, porque elas são de umas características mais rústicas, né? De uma certa forma. Aqui, nessa, nesse, nesse slide aqui, vou mandar para vocês até o material, tá? Que está aqui comigo, que eu estou utilizando para falar essas questões para vocês. É um material da Embrapa, que ele relata algumas doenças que precisam de ser evidenciadas. Se a gente fosse olhar aqui por algumas características, então a gente tem aqui também o xilago, que é um tipo de fungo. Este fungo, ele tem um poder específico de como se ele fizesse um processo de transformar situações em um tipo de carvão. A gente já vê muito isso, às vezes espigas de milho que viram um tipo de carvão. Então a gente tem muitas essas características aí. Então, o que ele vai fazendo? A gente pode observar que dentro da estrutura, a diferença de você ter uma planta aqui, em condições mais normais, dessas condições aqui. Então aqui a gente pode verificar a abertura das sementes e, consequentemente, por dentro a gente tem um processo de apodrecimento. Então isso aí acaba sendo um grande problema que nós temos aí nesse fator. E nisso também a gente tem outros problemas que a gente acaba chamando como caridocino. Olha o que acontece com as sementes de uma maneira geral. Então é uma doença, principalmente aqui no gênero do hispânico máximo, causada aqui pelo tilete. Seria mesmo aqui a impressão de falar de cárie, porque cárie é um apodrecimento e escurecimento daquela, de um tecido, que seria o seu dente. E aqui nós temos o mesmo formatinho, então ele destrói meio que, vamos observar assim, a ponta aqui da semente, onde a gente encontra a ponta disponível, e formando todo esse dano aqui, meio que uma espécie também de carvão ou queima aqui de todas as estruturas, inviabilizando a comercialização desse tipo de semente. Então acaba que a gente acaba perdendo isso daí. Essa aqui é a estrutura fúngica, vista a microscópio, olha pra gente ver aqui, dá muito a parecer com essa estrutura do dano que ele causa. E aí a gente pergunta, por que a gente tem então doenças que podem ser ocasionadas via semente? Por esse fator, a semente ela tem um grande papel na disseminação de patógenos em pastagens e em cultivos agrícolas. Olha pra gente ver essa semente que tá aí. O que vocês acham dela aí? O que vocês conseguem perceber nesse lote de semente que eu tô mostrando pra vocês? Muito misturado, tem de tudo um pouco, tem de tudo um pouco. O que mais? Eu vejo aí talos, pedra, sementes parece que de outra variedade. Então, gente, nós precisamos tomar um cuidado enorme, porque aqui eu queria mostrar uma imagem, eu acho que eu excluí essa imagem, não é possível. Eu queria mostrar a imagem de separação desse material, mas é aquela mesma imagem que a gente teve lá na disciplina de quando a gente tava falando de cultivos. Vamos separar todo esse material aqui. Então, você tem pedra, você tem pedaços de palha, pedaços de tecido vegetal, você tem espécies de outras, sementes de outras cultivares, de outras espécies de plantas, então tudo é uma mistura. E imagina nesse meio que se você não vai ter aqui escleródios de fungos, por exemplo, que são reproduzidos por escleródio e outros. Então, imagina se a gente não vai ter aqui no meio possibilidade de ter algum deles que tá contaminado com um tipo de fungo que vai sim levado para um ambiente que não ainda foi reproduzido e vai conseguir fazer esse processo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente viu durante todo esse período, a gente viu até lá na questão da disciplina mesmo, a necessidade que nós temos da utilização de sementes certificadas que seguem um padrão básico, onde o campo de sementes que foi produzido é registrado no Ministério da Agricultura para poder reproduzir essas sementes e ele é fiscalizado a fim de evitar o máximo possível de contaminação e disseminação do material. E também melhor analisar a qualidade. E outro fator, essas sementes, por isso que elas precisam ser passadas também quando a gente faz um processo de compra, por um teste de germinação para que a gente possa verificar isso daí, porque se a semente ela estiver contaminada, dentro do processo de germinação por questão que você tem dentro desse processo uma quantidade muito grande de temperatura e de umidade que favorece a maioria dos tipos de fungos existentes, nós vamos conseguir sim poder de uma certa forma identificar que aquele lote de sementes que nós estamos trabalhando ele vai ser intimamente danoso para nós. Aqui eu tenho tenho não, estou mostrando para vocês algumas espécies de fungos que são aquelas que são potencialmente patogênicos. Como assim potencialmente patogênicos? Aqueles que podem de uma certa maneira vir a ocasionar algum tipo de doença nessas plantas, principalmente as plantas forrageiras como também outras plantas específicas que a gente não tem. Então a gente tem aqui alternária, fusarium, então isso aqui é tanto em solo como outros como por exemplo doença de fusariose. Olha para a gente ver, falando agora em questão esquecendo outras partes de planta mas falando especificamente de semente. Eles podem estar presentes aqui, olha aqui. Então são estruturas microestruturas que vão se aderindo à casca ou pericarpo dessas sementes a parte exterior dessas sementes e quando elas encontram algum tipo de condição favorável elas vão eclodir, vão germinar vão eu falei uma palavra agora e acabei acessando agora mas eu deixo ela para lá e elas vão então proliferar e elas vão contaminar. Gente, isso aqui olha para você ver isso aqui como que uma semente aqui ela vai germinar e formar uma plântula normal? Ela não vai formar não, ela vai sim se o processo é ser danificado então a gente tem que tomar muito cuidado principalmente um campo de produção que são extremamente contaminados alternária fusarium cladoscórium foma curvulária bipolar a gente pode observar que eles possuem parecido algumas estruturas quando a gente verifica tudo isso que nós estamos vendo aqui de pontuações são parecidas do fungo mesmo a forma que a gente vê no pão que a gente vê no tomate que a gente vê nos alimentos de maneira geral que a gente tem em casa acontece da mesma forma esse processo de contaminação dessas sementes eu estava aqui aberto com a questão da fusariose e acabou saindo aqui logo também a gente tem outros tipos de fungos que vão se hospedar e ocasionar esse tipo de dano então a gente tem que sempre precisar de tomar esse cuidado então o que a gente está vendo aqui são os sinais a própria esterilização do fungo que está aqui presente olha aqui esse aqui o que eu falei para vocês que é importante o processo germinativo por situação para a gente poder verificar isso daqui dentro do processo germinativo como a gente está expurular agora eu lembrei a palavra que eu queria dizer expurular quando a gente verifica e dá para essas condições ele acaba expurulando realmente olha virando aquele grande aquela grande situação e temos também voltando aqui nesse assunto antes de entrar no outro que isso ela vai progredindo destruindo a planta por isso que a gente volta lá e fala um pouquinho que de desuniformidade que o número de plantas distante de plantas não é o mesmo porque você teve contaminação desse material e não conseguiu germinar não conseguiu formar uma plátula normal não conseguiu estar ali de maneira geral e nós também temos doenças que são ocasionadas aí por fitonematóides bom por dois processos o nematóide a gente já sabe que ele é danoso a qualquer tipo de estrutura que ele vai estar presente quase todos os tipos de sóleo quase todos os locais a gente tem a presença de nematóide mas é aquela mesma forma alguns eles estão em equilíbrio então se eles estão em equilíbrio não estão em alta população ele não vai ele vai conviver naturalmente no solo com as plantas às vezes ele vai pode até adentrar sobre uma planta infectar uma planta mas como ele não consegue de uma certa forma reproduzir ele vai não vai causar algum tipo de dano e então a gente vai ter quantos nematóides danos diretos e danos indiretos os danos diretos são aqueles que são causados pelo próprio nematóide ele se instala e impede por exemplo a alimentação dessas plantas ele se instala e impede o crescimento das plantas então a gente tem vários fatores que podem ser sim ocasionados por nematóides eles parasitam quase todos os tipos de plantas forrageiras então isso distribuídas ao longo do processo o que mais que eu vou falar para vocês sobre isso ah e os danos indiretos o que são danos indiretos são aqueles danos que praticamente não foram ocasionados por eles mas que podem ter sido favorecidos por eles vamos pensar o seguinte se eu tenho um fungo para que o fungo ele possa contaminar a planta ele tem que achar de alguma maneira uma estrutura que ele possa adentrar nessa planta algum tipo de ferida algum tipo de abertura algum fator que ele consiga então adentrar a estrutura da planta e se alojar e ali começar a se desenvolver não somente em questão de estrutura interna mas também de fatores externos e quando a gente está falando então de nematóide quando este mesmo ele perfura então a planta para que ele possa também adentrar consequentemente ele deixa aberto a estrutura para que outros os que vêm depois eles podem vir a ocasionar se alojar e ocasionar danos qualquer tipo do fungo que está presente ali e que seja patogênico então isso é um grande problema fatal aqui opa que susto rapaz do céu pode você falou citou exemplo dos nematóides os nematóides eles conseguem quando a planta está germinando eles conseguem se infiltrar entre aquelas como é que eu vou chamar eu já vi porque eu passei eu vi na lavoura lá as plantinhas estavam tipo rachando embaixo no solo aí eu pensei será que o que está tendo aqui eu pensei se podia ser causado os nematóides ou era outro tipo de doença se era podridão da arte então eu vou falar para você o seguinte tudo depende porque eu não posso virar para você e falar assim que aquilo ali foi ocasionado por isso aquilo ali é um fator que vai dar abertura depende por isso gente que às vezes as pessoas elas ficam assim ah mas vocês usam muito depende depende por quê porque eu não posso chegar e falar como por exemplo quando eu não sei de alguma coisa é uma virose eu tenho que investigar para saber aquela causa para te dar uma resposta para que a gente possa verificar o melhor tratamento como que é a melhor forma que a gente vai poder fazer a situação então pode ser N motivos uma mesma situação uma coisa que a gente está vendo pode ser causada por N fatores mas qual que é o fator que está ocasionando aquilo ali então a gente precisa de verificar um processo de entender isso daí pode ser que seja pode ser que seja pode ser que não seja pode ser que não seja então pode ser tipo pode ser desculpa incomodar pode ser da variedade que está plantada naquele local né a resistência que ela não tem alguma coisa assim depende isso depende depende muito né então isso acaba tendo um um fator que precisa realmente ser analisado a gente não pode ah olhei definir é isso é como esses dias para trás eu já falei em sala de aula de um dia que nós fomos fazer um processo de visita e aí do lado que nós estávamos tinha um monte de calcário morro realmente calcário onde havia extração e uma pessoa virou e falou assim não esse calcário aqui é dolomítico como que ele sabia que o calcário era dolomítico pela cor ele pôs o dedo colocou na boca o que que ele fez sem ele fazer uma análise ou ele conhece o dono daquele lugar só se for porque se eu só olhar e falar assim não é sem fazer um processo de análise eu olhar para o solo e falar não esse solo aqui ele não tem não tem fósforo não como que eu vou falar isso sem fazer um processo de análise posso verificar algumas situações que me indicam isso mas só posso fazer isso através do processo de análise então a gente tem que analisar bem tudo aquilo que nós estamos fazendo e um fator esses danos principalmente danos indiretos danos causados por nematóides onde que a gente vai poder verificar esses danos principalmente quando a gente tem algum tipo de estiagem algum tipo de situação que ele não vai favorecer o desenvolvimento da planta porque até então quando a gente tem condições ideais de temperatura e tem ainda a questão de pluviometria a planta ela pode ir se desenvolvendo de maneira normal e o nematóide está ali causando algum tipo de problema só que quando a gente vem em uma condição que causa um tipo de estresse nessa planta aí ela vai sim mostrar alguns tipos de danos que podem ocorrer quanto a questão de espécies de nematóides a gente tem aí várias espécies de nematóides que são e podem ser hospedeiras de plantas então aqui a gente tem essa divisão aqui de alguns que hospedam os pânicos algumas espécies de nematóides que hospedam os pânicos máximo e algumas espécies de nematóides que hospedam aqui a braquiária o gênero das braquiárias e aqui a gente tem também lógico para as culturas a gente tem alguns que são mais importantes devido aos danos que eles causam do que outros pretilencos heteródora então então a gente tem alguns fatores que tornam eles de uma certa forma mais agressivos para alguns tipos de cultura além do mais também do fator reprodução ou seja adentrou um nematóide na planta ele pode reproduzir formar mais três quatro qual que seria o fator de reprodução por isso que até mesmo quando a gente vai falar de questão de controle a gente precisa de ter em mente qual que é o fator controle né quando eu vou trabalhar com questão de culturas ah eu vou utilizar uma cultura que ela tem um potencial de controle para nematóide como que é feito esse potencial de controle são principalmente para aqueles nematóides que eles entram na planta e não conseguem sair eles ficam imóveis ali dentro então o que que acontece a planta ela tem a função de de alguma forma atrair esses nematóides eles se alojam ali dentro e quando a planta morre eles acabam também morrendo e não se dispersando né então a gente controla agora tem outros que não que tem esse fator de reprodução muito alto então a gente tem que tomar muito cuidado para a utilização dessas espécies para que a gente não tenha aí alguns tipos de dano então a gente tem espécies aí de milheto temos espécies aí de crotalária só que tem espécies de crotalária que ao invés de controlar ele vai fazer o processo de multiplicar então a gente tem que saber basicamente qual que é o grau do fator de reprodução que nós temos desses daí qual que é o fator que a gente tem hoje de desafio para a questão de controle de patógenos e forrageiras independentemente de qual que nós estamos falando então o desafio é termos um controle de baixo custo um controle duradouro e que não causam prejuízos consideráveis ao meio ambiente e aos animais uma vez que a gente tem muitos aí que ocasionam vários danos ele contamina lençol freático enfim causam aquelas situações que nós já sabemos de maneira geral que quando ainda utilizado de maneira incorreta causam ainda mais prejuízos então todo que a gente for utilizar temos que utilizar de maneira correta e também um tratamento via semente de baixo custo sem prejuízo e que ainda leve a um processo de viabilidade dessas sementes vou passar um pouquinho mais rápido aqui e aqui são coisas que a gente já falou referente a o planejamento da atividade que nós vamos executar de acordo com o histórico da área porque se eu tenho por exemplo naquela área independente da cultura uma certa doença e se eu tiver uma doença uma planta que é susceptível logicamente se eu plantar aquela essa variedade naquela área o que vai acontecer ela vai ter a doença então acaba que você não pode nem clicar a gente acaba que de uma certa maneira isso acaba tendo um processo bem complicado eu vi aqui alguém falando que eles são de pacote de sementes até eu e o Rafael nós estávamos falando na semana passada eu não sei se vocês verificaram e viram que nós tínhamos distribuído sobre o país uma logística bem calculada vários pacotes de sementes sem identificação que foram entregues sem ser nenhum tipo de pedido sem ter feito nenhum tipo de pedido que estavam de certa forma desconhecidas né e por isso é uma grande preocupação porque a semente a gente consegue com a semente opa poder levar espécies de doenças para lugares que a gente ainda não tem e assim comprometer toda a estrutura de um país principalmente um país como o nosso que é um país extremamente voltado para a área da agricultura né então isso a gente está vendo que a agricultura tem salvado ao longo professor oi é no seu ponto de vista você acha assim que o pessoal o que não é falta de conhecimento porque quem é quem faz o cultivo de forrageiras é porque certamente é ele tem a criação e ele tem que correr atrás sabe o porquê que ele da necessidade mas seu ponto de vista é bem a gente bem sabe que esses cuidados fica bem claro que em cultivo da agrícola são bem mais intensos até em termos da própria semente pode ver eu não sei acho que no seu conhecimento mesmo clandestinamente eu não conheço muita coisa assim da parte da agrícola clandestina agora na parte de de forrageiras vira e mexe você sempre tá sabendo né assim o que que você você diz você acha que é um o porquê disso falta de conhecimento não é né porque é por conta do tudo que você passou pra gente aí dos das pragas né os fungos essas coisas tudo que da mesma forma que tem na parte agrícola tem na parte pecuária só que é fácil perceber que os cuidados são bem menos né na parte pecuária você você tem alguma coisa assim de ponto de vista seu porque que esses cuidados são bem menos eu sei que tem essa parte atrás ali que você demonstrou pra gente sobre baixo custo essas coisas tudo mas fora da matéria em seu conhecimento porque quando você está trabalhando se você for verificar as empresas que trabalham com vamos dizer deixa eu encontrar uma forma melhor pra dizer que está sendo gravado vai estar no youtube isso aqui vamos dizer assim quando você está trabalhando com sementes você está envolvendo muita tecnologia principalmente sementes de desenvolvimento sementes de soja de milho a gente pode observar que todo ano a gente tem uma tecnologia que é implementada uma resistência a um tipo de lagarta a um tipo de doença algum tipo de algum fator específico e isso torna essa semente mais cara acaba tendo um processo mais fiscalizado né entre até mesmo a questão das empresas e há uma grande competitividade o mercado acaba sendo um processo muito mais competitivo porque você tem sempre uma querendo trazer uma tecnologia para sobressair a outra então isso acaba agregando valor e preocupando né uma detentora de um determinado fator então por exemplo se eu tenho uma semente clandestina eu faço um processo de multiplicação dela o que que vai acontecer alguém vai estar deixando de ganhar dinheiro porque eu não vou pagar o royalties sobre ela daquele tipo e também existe um fator que é genético né que você só consegue reproduzir uma vez se eu não me engano ou duas porque depois você perde todas as características daquela variedade ou daquela planta você acaba perdendo né algumas situações você perde né você acaba não conseguindo manter então isso acaba chamando muito mais atenção e voltando o olhar muito mais das pessoas para isso então acaba que por questão valor e por questão de tecnologia que é empregada chama muito mais atenção existe aí uma fiscalização muito mais ampla e vista quando você fala por exemplo de plantas forrageiras a gente percebe que a questão de tecnologias que são implementadas tem-se uma dificuldade muito maior ou não tem-se uma preocupação com isso e a questão de você multiplicando e reproduzindo isso você não tem esse fator que tem um processo de quebra ou não você tem uma continuidade daquele processo e então a gente tem uma facilidade muito maior de você ter passar isso clandestinamente ou não isso é porque a gente ainda não aprendeu nós brasileiros não aprendemos ainda a tomar na cara falar assim quando eu falo outra palavra porque nós estamos prejudicando a nós mesmos quando nós compramos alguma coisa que seja de uma certa forma clandestina ou falsificada porque quando você compra pra você mesmo você natal pode chegar e pode produzir a sua própria semente não tem problema só que você pode tem que ter o que um registro né então isso aí é o que a gente tem que tomar esse grande cuidado aí né é porque você pode ter o seu próprio registro você pode fazer você tem que comunicar ao ao mapa que você está fazendo isso então não tem motivo pra que a gente possa então continuar fazendo isso sabe então é meio que um processo de desconhecimento e assim vai responde a sua pergunta foi claro sem conseguir me compreender a minha opinião não consegui consegui sim perfeitamente então beleza valeu obrigado e né além da que eu conhecer o histórico da área pra gente não correr o risco de pegar uma área que a gente tem uma alta incidência de patógenos de doenças que já foram instaladas ao longo dos anos e acabar colocando ali uma planta que é susceptível e sim se eu conheço o histórico dessa área eu vou poder então se eu não tenho uma planta resistente ou tolerante poder entrar com medidas preventivas e saber o momento certo de eu fazer algum tipo de ajuste na metodologia que eu estou empregando que eu estou utilizando no meu manejo que eu estou fazendo naquela área então a gente acaba tendo isso falamos também a necessidade de características físicas que a gente já conhece quando a gente tem uma população que está em desequilíbrio a gente favorece o processo de incidência de doenças isso aí é claro e aí a gente tem que prestar atenção falando nessa questão do histórico da área na escolha da cultivar forrageira que eu vou utilizar se ela é realmente empregada naquilo ali e as qualidades fisiológicas essa qualidade fisiológica atestada aí basicamente por testes de vigor e tudo mais e a gente tem também como eu falei na aula passada não somente uma única forma de a gente poder controlar todas as doenças ou as doenças de maneira geral mas a gente tem estratégias existem estratégias aí de controle de doenças como estratégias integradas né utilização aí de cultivares resistentes de controle químico em pastagem que é pouco aplicável vou até mostrar para vocês se a gente vai encontrar isso aqui diversificação de forrageiras por quê? se eu tenho todo o meu a minha área com a mesma planta e todas essas plantas elas são susceptíveis ao mofo branco eu vou ter um prejuízo em toda a minha área mas se eu distribuo e coloco aqui uma planta em quantidade de hectare uma planta que é susceptível mas uma outra que às vezes é resistente ou tolerante eu vou ter outras áreas que eu vou ter um processo melhor aqui eu manejo adequado do solo plantas e animais de uma forma que a gente possa então cuidar da drenagem do solo da quantidade de água enfim de todos os materiais que a gente utiliza para isso semente de boa qualidade sanitária já testada a gente já falou porque e sementes oriundas de fontes idôneas que são aquelas confiáveis que não vão te trazer algum tipo de problemas aqui só para a gente mostrar esse fator aqui eu só queria evidenciar para vocês nesse slide aqui particularmente aquele fator que nós acabamos de falar sobre a questão de coleta por varredura como que faz o processo se acaba se acaba tendo aqui fazendo o processo de retirada de sementes que estão sobre o solo e como a gente acabou de falar que a gente pode ter solos de uma certa maneira digamos contaminados então a gente acaba tendo um processo muito brusco e olha aqui aquela mesma semente essa imagem que está para lá na distribuição dela 25% de palha 53% de torrões 53% de semente não deu 100% até que tem muito mais então é muito gente acaba sendo muito o volume de impurezas que a gente tem nessas áreas que comprometem bastante o nosso sistema produtivo e nisso a gente vai ter esses fungos que vão estar presentes nesse grau de semente e podem ser localizados esses fungos aqui dessas doenças nós falamos da amela das sementes falamos também da questão do carvão eles vão e podem sim implicar no processo de perca principalmente na questão do mercado principalmente na questão produtiva aqui a gente tem aplicação de fungicidas e várias formulações aqui a gente vai conferir daqui a pouco para melhorar a qualidade sanitária dessas sementes principalmente para evitar esse tipo de doença e controle também de redução aqui no controle de tratamento de sementes para redução aí de carvão pitavac tiram e todos esses aqui também são utilizados em boa parte em tratamento de sementes para que a gente possa evitar lógico que o tratamento de sementes pessoal não é o tratamento de semente ele não possui efeito residual por exemplo a planta foi uma questão de prova que eu já apliquei inclusive quando eu dava com a audicultura se eu vir aqui eu tenho essa planta desculpa essa semente eu fui lá e inoculei fui lá e apliquei o fungicida o tratamento de sementes está aqui o TS coloquei a planta do solo a semente do solo ela germinou cresceu desenvolveu reproduziu a aplicação que eu fiz aqui no início não me diz que este fungicida que foi utilizado aqui vai proteger ela até o final não tratamento de sementes eu estou querendo dizer que é para proteger enquanto a semente estiver no solo até o seu processo de emergência depois daí vai Brasil o que nós temos aqui o que nós temos aqui com essa questão de redução é você reduzir a quantidade inicial do nó que a gente tem presente nas sementes então isso aí é bem drástico bem interessante então aqui a gente falou de algumas coisas que eu vou passando aqui mais rápido medidas quarentenárias escolha da área e época de semeadura porque a época de semeadura ela corresponde a fatores climáticos que podem servir e interferir uso de sementes arias hidratadas cultivárias resistentes práticas culturais de controle químico cuidado na hora da colheita de sementes especialmente por esses fatores que nós estamos falando lá de contaminação o beneficiamento adequado dessas sementes com retirada das impurezas retirada de palha retirada de coisas que não vão nos beneficiar cuidado no armazenamento principalmente por questão de umidade do local que você está armazenando se aquele local também não tem outras espécies que podem vir a ter algum tipo de presença de fungo e contaminar e conscientização principalmente do pecuarismo da necessidade que ele tem de compartilhar isso daí aqui a gente tem uma foto que também está fora do lugar mas só para mostrar para vocês aqui sobre a questão de são dois que eu queria mostrar o primeiro que podem ser evidenciados tanto para dois fatores aqui a gente está falando que nesse fator aqui a gente tem uma curva de nível então isso quer dizer que a gente tem um pouco no acúbulo de água então olha o que acontece aqui quando a gente tem um dano um problema outro fator que eu queria evidenciar para vocês aqui também que se a gente tiver nematóides nessas condições a gente vai ter essa situação um problema também muito mais agravante e chegando até nesse ponto como por exemplo se a gente tiver nematóides de você não ter mais essa planta e quando a gente fala de vírus eu até esqueci de falar para vocês porque o fungo a gente sabe que está para a gente no sol está para a gente está ali está para a gente ali e o vírus e o coronavírus tirando o coronavírus de lado a gente sempre vai ter o que quando a gente está falando de doenças viróticas um transmissor um transmissor que foi lá se alimentou de uma planta doente veio aqui e se alimentou da planta ou perfurou essa planta pugões cigarrinhas pugões cigarrinhas pugões cigarrinhas abelha todos os insetos que podem ir de uma planta para outra que podem fazer esse processo de migração quanto a questão eu vou pular isso aqui que não tem nada a ver e também isso aqui não tem muita coisa a ver eu pus aqui e depois eu desisti aqui eu queria mostrar para vocês o seguinte nós estamos falando de questão de tratamento e eu vou falar isso aqui para vocês de todas as culturas e uma coisa que todo mundo já conhece já sabe existe aí um site que chama agrolink www.agrolink.com.br é o site que fala sobre o portal de conteúdo do agronegócio brasileiro acho que é isso que fala o portal de conteúdos agropecuários dentro desse portal aqui no campo de cima a gente tem um negócio que chama-se agrolink fito você pode clicar no agrolink fito já mostrei isso para alguns alunos vou mostrar para outros quem não viu ainda e você tem aqui um processo de você ter busca por problemas você pode digitar aqui por exemplo o nome de um inseto de uma doença alguma coisa que você já viu na determinada cultura e você pode encontrar aqui ela ou você pode que tenha identificação de forrageiras desculpa de invasoras de plantas daninhas de acordo com aquilo que você conseguiu verificar lá essa plantaninha que tem essas características mas eu não sei o nome então baseada num processo de poder perceber você consegue utilizar isso aqui a gente também tem alguns produtos ah eu falei lá do do glifosato então o glifosato aqui ele vai aparecer todos os produtos que estão relacionados com ele marcas comerciais quem que é a empresa que produz e vai dizer quais são as espécies que podem ser utilizadas e aqui você vai ter herbicidas inseticidas fungicidas e outros para cada cultura então vamos entrar aqui para a gente ver por exemplo então qual que é a cultura que eu quero vamos ver o que que eu vou ter aqui opa lembrando que não posso xingar ao vivo e a Jéssica está de olho aqui em nós deixa eu ver se está braquiária braquiária qual que é a classe que eu quero tá vendo que eu não tenho fungicidas aqui que estão registrados então eu tenho utilização daqueles produtos de tratamento de semente que já são comuns para o tratamento de semente de várias outras espécies vamos colocar por exemplo aqui insetos já foi olha o que a gente tem registrado para a cultura este produto quando eu entro aqui insetos quem que é é o metarrígium é isso quando eu entro aqui ele vai me dar a bulo desse metarrígium e eu vou saber por exemplo onde aqui está um pouquinho diferente mas tem um lugar que a gente consegue ele até em pdf aqui dentro mas o que ele vai dizer para mim o que ele tem qual que é o ingrediente ativo opa qual que é a onde que ele pode ser utilizado aqui por exemplo para que área a indicação de uso 29 quilos do princípio do produto comercial por hectare em 300 litros de cauda aplicar monitorar então tem toda uma situação que ele vai explicando aqui para a gente sobre esse tipo de produto vamos voltar lá e por exemplo fazer de uma nova pesquisa o demônio da propaganda vou estar dado com o porque o computador não ajuda busca por cultura vezes classe cultura vezes classe cultura vamos colocar quebraquiária de novo quando funciona né gente vamos ver se tem pânico aqui pastagens vamos colocar pastagens de maneira geral aí agora aparece fungicidas para fungos então aqui os produtos que a gente tem registrado eu queria só mostrar para vocês aqui porque a gente pode entrar na bula dele por aqui por exemplo esse aqui é o certeza e verificar para que tipo de doença que ele é indicado olha aqui tem que estar cadastrado mas o que eu aconselho vocês a fazer aqui é utilizar no tratamento de sementes o que eu aconselho vocês a fazer a entrar nesse agro link aqui e fazer um cadastro seu é gratuito você não precisa de pagar nada né aqui só você entrar aqui fazer seu cadastro depois você acessar aqui então por aqui você vai ter acesso aos fungicidas e todos os produtos que são registrados para aquelas variedades e você pode olhar na bula por exemplo lá vai estar que vai estar escrito lá assim ó pastagens né vai estar a relação de plantas que podem ser utilizadas nesse produto e quais as doenças que por exemplo ele vai controlar ou ele vai causar algum tipo de eficiência então é bem interessante então aconselho vocês todos isso Obrigado.